não, não, você vai parar não mãe, não não, eu quero que eu respeite a cadeira não, vai sim aqui, vaga aqui gente, você andando aqui em São Paulo eu não resisto, olha isso aqui o que tem nessa caçamba aqui gente, olha um pé antigo de cadeira que dá pra fazer uma mesinha olha isso gente que lindo o encosto tá quebrado mas eu não sei se dá pra aproveitar acho que dá pra fazer uma mesa olha que lindo gente, vou levar